Estou tentando parar de fazer escova, chapinha, principalmente na minha franja, gente. E eu tenho isso aqui há anos, há anos, e eu nunca usei, tá? Olha só, meu cabelo é ondulado, cacheado. Tá vendo que a minha franja, ela tá danificada, ó, de tanto fazer escova nela. Então, eu quero tentar modelar ela de forma natural, de forma que não vá calor. Porque eu faço provador todo dia, ó só, faço provador todo dia, mas eu tenho complexo. Aquele negócio de que, ai, cabelo bonito é só cabelo finalizado com escova. Sim, eu sou assim. Eu acho que as lojas vão falar, nossa, mas você vai com seu cabelo assim, naturalzão mesmo? Mas o meu cabelo não para de quebrar, então eu preciso dar um jeito. Vou umidificar o meu cabelo, isso aqui é só água, tá? Só tem a linha. Se pá, tem um pouco de tônico facial aqui dentro, que é a água que eu molho as minhas esponjinhas. Mas enfim, né? Mal não vai fazer, vai deixar o cabelo tonificado também. Ó, assim. E vem com esse negócio. Que é assim. É isso. Não sei usar, gente. Tô falando pra vocês, que eu não sei usar. Então, eu vou pegar um maiorzinho. Aí, pera, gente. Já entendi. Você pega e passa o gancho até chegar do outro lado. Tá bom? Aí. Passou. Chegou aqui do outro lado. Vai ficar desse jeito. Aí, você pega a parte que você quer. Aqui não tá molhado. Pega a parte que você quer. Engancha aqui. Beleza, beleza. Ah. Ah, vai enganar meus cabelos. Ih! Gente do céu. Quase arrancou meus cabelos fora e não deu certo, não. Deixa. Engancha aqui. Todos os fios. Tá. Aí você pega. Cadê ele ainda? Gente, isso dói. É. Tá. Agora você enrola. Ai, tá doendo. Tá puxando. Assim. Mas tá. E essa ponta? E essa ponta aqui? Aí eu prendo aqui, ó. Um grampo de fogo. Ai, minha Nossa Senhora! Ele dói? Ai, mas é uma puta que parei mesmo. Ok. É. Parece que dessa vez foi um pouco melhor. E aí, colocar aqui um outro negócio. E a hora que secar, eu venho mostrar como que ficou. Tcharam! Tcharam! Mas fica muito Maisa, né? Vixi! Gente, não rolou, tá? Ui, esse negócio não ficou bom, não? Não deu certo, gente, eu acho. Ficou bom, não? Meu Deus do céu! Assim, aqui na raiz, sabe? Aqui na raiz, não... Não curti. Não curti. Aqui, ó. Deu um negócio... Ficou feio aqui, ó. Ficou meio mastigado, tá vendo? Não fica certinho. Mas é isso, né? Viu? Não fica... Fica... Não gostei! Não... Não... Não é isso que... Não é isso que faço? Não tem nada nenhum... Não...